Eu vou mostrar pra vocês agora esse iPhone novo Ele ainda tá com a película aqui Como ele é desbloqueado de fábrica Ele não é um iPhone Anatel Ah, ele tá refletindo a luz em cima, isso Não é um iPhone Anatel Aqui não tem o logo da Anatel Aqui, agora dá pra ver Ótimo Eu vou pegar esse iPhone aqui, que é o iPhone da TIM Na verdade é um iPhone canadense, mas ele tá funcionando com um chip da TIM Vamos lá Vou abrir aqui Olha, é isso que vem no iPhone inglês do Reino Unido Esse tipo de tomada O que eu quero pegar aqui é isso Isso aqui Eu vou pegar aqui esse iPhone que tem o chip da TIM Que é o chip da TIM Saiu aqui O chip da TIM Tchim Tá Vou deixar essa gavetinha aqui Vou pegar ele aqui assim E vou colocar aqui Enquanto isso, eu vou botar esse iPhone aqui também Olha, eu tô botando ele É um iPhone que eu nunca, nunca coloquei um chip nele antes É a primeira vez que eu tô colocando um chip Vamos lá Vamos lá, chip da TIM Chip da TIM aqui Olha aí Vamos esperar ele ligar Vamos esperar ele botar Olha, o iPhone 32GB Enquanto ele botar Olha lá, o iPhone 32GB Esse é o iPhone inglês Esse é o iPhone da Fernanda Mostra o seu iPhone aqui, Fernanda Esse é o meu É, network lost Então vamos lá Vou enfiar o chip aqui E 3, 2, 1 3, 2, 1 No SIM Porque eu preciso conectar ali no iTunes É, você precisa fazer um SIM Vamos lá, iTunes, querido Mas ele já deveria ter reclamado que tem um SIM aqui Eu acho que esse seu chip, ele é bichado, Fernanda Ai, meu Deus do céu O seu SIM É, o seu chip é bichadaço, Fernanda Ixi, meu Deus Posso parar o vídeo? Não Continua, depois a gente edita Depois a gente cuida do mel, vai A gente já, a gente já vê Enquanto isso a gente vai pegar um chip aqui da Eveline Que não é um chip cortado Você cortou o seu chip? Não, é um chip original da Vivo Que não é cortado, não é Não é essas coisas contrabandeadas Assim da Nossa Assim Você tá filmando aqui, Fê? O que você tá fazendo? Muda o foco Eu tô filmando aqui como que desbloqueia o tal do iPhone Olha lá, 3, 2, 1 Que não precisa ser desbloqueado É o chip da... É o chip da... Eveline Olha lá, olha lá, olha lá Olha o sinalzinho aqui Significa que ele reconheceu o SIM E vamos ver aqui no iTunes agora E... Tá, vamos ajudar o iTunes, vai Vamos tirar... E vamos colocar de novo Opa! 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 Aé! Pronto! Opa! Opa! Ae! Atenção, atenção! Atenção, atenção! 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 Registro Later Olha aqui, Vivo Mostra aqui, Fernanda Tá focando bem aqui? Mostra aqui assim Vivo 3G Acho que não dá pra ver muito bem Mas aí, no caso A gente faz assim Me liga Eu não entendo É suficiente ver aqui Vivo 3G Tá fununciando Muito bem Isso aqui é um iPhone novo Não tem CID aqui Não tem nada disso Não, não, não Continua filmando E tira só o computador do coisa Porque ele Vamos ver o about dele Vamos ver aqui General about O que aparece aqui? É um 4.3 Agora que eu tô vendo que ele é um 4.3 Tá? É isso Olha ali, ó Zero, zero, zero Com Vivo Ótimo É isso Tá bom Muito bom É isso